Olá, professores! Hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial de como baixar e utilizar um aplicativo que é muito importante, que é o Centro de Mídias. Então vamos lá! Primeiro, vamos abrir a nossa loja de apps. Na barra de pesquisa, vamos digitar CMSP, Centro de Mídias. Vamos instalar o aplicativo. Pronto! Agora que o aplicativo está instalado em nosso celular, vamos abrir. Esta é a primeira tela do Centro de Mídias. Vamos clicar em Concordar e Prosseguir. E verifiquem que a segunda tela é uma pergunta se você é aluno ou servidor. Se você for aluno, você vai digitar o seu RA e a sua senha. Se você for servidor, você vai digitar o seu RG e a sua senha. Então vamos lá! Vamos fazer o login. Pronto! Agora eu estou logado na minha tela do Centro de Mídias. Este aviso é para você saber que você será isento dos seus dados móveis. Então vamos clicar em não mostrar novamente e eu entendi. Esta é a primeira tela do Centro de Mídias. Observe que aqui eu posso visualizar todos os canais que o Centro de Mídias me oferece. Inclusive as salas de aula onde serão transmitidas as aulas. Eu tenho abas como Turmas, onde posso visualizar todas as minhas turmas. Eu tenho a aba Conversas, onde eu posso iniciar um chat com um aluno. E eu tenho aqui uma aba que se chama Outros. Na aba Outros eu posso encontrar os ambientes de aprendizagem. Inclusive o Google Classroom. Observe que ele fica aqui em último. Essa aba verdinha. Vou clicar. Então vamos lá! Vamos entrar no Google Classroom. Observe que o próprio Centro de Mídias nos direciona ao Google. Então vamos lá! Vamos fazer o login. Aqui nós iremos utilizar o nosso e-mail institucional. Aquele que nós adquirimos no SED. Então vamos lá! Eu vou realizar o meu login. Pronto! Agora que eu estou fazendo o meu login no Centro de Mídias. Observe que o próprio Centro de Mídias já me faz uma conexão com as salas que eu tenho no Classroom. Isso utilizando o e-mail institucional. Então observe que dentro do próprio Centro de Mídias eu consigo ter acesso às minhas salas do Classroom. Então é isso que vocês irão realizar. Então só mais uma só para relembrar. Eu tenho a aba canais onde eu encontro os canais onde serão transmitidas as aulas do Centro de Mídias. Onde serão realizados a formação continuada, formação de professores e outros treinamentos. Aqui eu tenho minhas turmas e em outros eu consigo ter acesso ao Google Classroom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima! Tchau, tchau!